A exumação do corpo foi acompanhada pelas famílias, os advogados da funerária e do hospital. O corpo exumado foi enterrado no dia 14 de agosto com o nome de Paulo Ribeiro. Só depois do sepultamento, os parentes descobriram que o corpo de Paulo ainda estava no hospital. Na segunda-feira, saiu a decisão da justiça para que fosse exumado. O corpo, na verdade, era de Jamir da Silva, de 71 anos. Essa confirmação foi possível através das digitais recolhidas pelos peritos. Tanto Jamir quanto Paulo foram internados e morreram no hospital e maternidade Célia Câmara, em Goiânia, com suspeita de covid-19. Os corpos foram colocados em sacos lacrados como mando protocolo. Na hora da retirada, aconteceu a troca. O hospital afastou funcionários e abriu investigação para apurar se o erro aconteceu lá ou se foi da funerária que nega a troca. As plaquinhas estavam com o nome do Jamir da Silva. Não tem erro de procedimento da funerária. É claro que vai depender da investigação da Polícia Civil. Nós confiamos no procedimento que nós sempre prezamos e tem mais de 30 anos de funerária aqui em Goiânia e nunca teve isso. E nós estamos à disposição. Depois da exumação, Paulo foi sepultado. O cemitério emprestou um jazigo para o corpo de Jamir. A família deve entrar na justiça pelos danos que vem sofrendo. Com a identificação de Jamir, os parentes poderão fazer o enterro definitivo em outro local. Foi enterrada a primeira vez, foi enterrada a segunda e ainda tem que ser enterrada a terceira. Isso não está sendo fácil. A gente está passando por um momento que às vezes a gente não acredita que está acontecendo com a gente.